Olha, você tem em casa aquele equipamento eletrônico que está com defeito ou não usa mais e está em casa só ocupando espaço? Pois bem, vai até sexta-feira a coleta de lixo eletrônico em Cachoeiro. Uma boa oportunidade do descarte correto desses materiais. O caminhão vem reciclar da coleta seletiva. Está estacionado na Avenida Beira Rio, na Praça de Fátima, de 8 da manhã e 5 da tarde, recebendo todo o material que terá um destino correto para não causar danos ao meio ambiente. O resíduo eletrônico, ele se descartar de forma errada, ele contamina o solo, prejudica, como todo mundo sabe, o meio ambiente. O caminhão recebe itens como computadores, fontes de energia, televisores, telefones, aparelhos de som, receptores de TV, secadores de cabelo e uma variedade de outros aparelhos eletrônicos que já não são utilizados. Tudo que você tiver aí guardado, que não usa mais, em relação a resíduos eletrônicos, celular, tudo pode estar trazendo aqui para a gente. Todo o material coletado aqui na Praça de Fátima pelo caminhão vai ser enviado para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro de Itapirim, para ter um destino correto. Na última campanha, no ano passado, foram coletados quase seis toneladas de equipamentos eletrônicos. Esta abordagem não apenas elimina os riscos ambientais associados ao descarte inadequado de lixo eletrônico, mas também contribui para a economia circular, reduzindo a necessidade de extrair novos recursos. Um exemplo, hoje a gente está vivendo uma epidemia de dengue, o resíduo eletrônico é propício para acumular água dentro dele, e também há questões de toxinas que libera na água, que solta, então é muito prejudicial para o nosso meio ambiente. A gerente de resíduos sólidos também lembra que as pessoas podem fazer o descarte correto do lixo eletrônico direto na associação. É levar lá na sede da Ascomirim, na Associação de Catadores, que fica ao lado do Aloísio, lá no bairro Central Parque. É logo depois da rodovia do Valão, do Trevo do Valão, lá. Aí pode estar levando diretamente na Ascomirim, pode estar descartando, entregando os associados lá. Vamos ajudar aí a cuidar do meio ambiente. Não é isso, Cláudio? Volta amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você.